Jaime Solução, comunicador de imprensa Ouvir uma noce nao Ouvir uma noce nao E ai é só cozinhar Assim fica a faça Assim fica a faça E não é o negócio Ouvir uma noce nao Assim fica a faça Assim fica a faça Assim fica a faça E não amarece Não me dá por que eu falo Eu tenho a peça Se fosse como eu Segura já, que calma lá, que calma com o amigo seu Sem a voz de rango, sem camaro amarelo Me perguntei um pouco e ele só mexe, não é, velho Pra você é fácil, pra você é fácil Que camaro amarelo, que tome rango, de novinho o mar Pra você é fácil, pra você é muito fácil Que camaro amarelo, que tome rango, de novinho o mar Sem a voz de rango, sem camaro amarelo Sem a voz de rango, de novinho o mar Assim fica fácil, assim fica fácil Que camaro amarelo, que tome rango, de novinho o mar Eu passo na porta, e você vai perder 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 Eu brinco em você Mas você vai ficar na porta, com o que ele já tinha Eu vou me pôr de rango, de novinho o mar Aí eu te amo, que eu pego o melhor que tem E sem você, fica fácil, pra mim também Que camaro amarelo Fui!